Temos de proteger a ilha e os habitantes E afastar os zombis Daphne e Layla, venham comigo As outras, vão com os rapazes Daphne, ninfa de Ceramix Magia Wings Blomix Há uma luz do novo poder Que arda em mim, que brilha e ilumina Partilhamos agora a chama do dragão Musa, fada de música A chama brilha, brilha em todas nós Todas as winds, juntas iremos cantar Blumix, chama por mim Flora, fada da natureza Lumi, mão na mão, chama a brilhar Layla, fada das ondas Lumi, faz-te voar Lumi, vê os céus para sempre Stella, fada do sol brilhante Lá, fada da natureza ! Lumi, vê os céus para sempre Tipos para sempre